Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Vim, me quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus Quando o mundo se amará Eu quero um dia que avessa a minha vida Alguém possa chegar a chegar Fazendo aqui mesmo sem palavras Eu falo do teu amor Eu quero um dia que avessa 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 Amém. 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 Um de vocês, sítere. Um de vocês. Eu acho que vocês vão morrer. Ok. Agora chegou a hora de a gente fazer os nossos pedidos. Aquele que tem o vídeo especial. Eu gostaria de escrever o papelzinho vermelho. Então agora chegou o momento. E o papelzinho branco é pra gente escrever o nosso agradecimento. Então a gente vai distribuir o papelzinho. Quem precisar de ajuda levanta a mão e a gente ajuda a escrever. Tá bom? O que vamos fazer com isso? 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 Eu não tenho com esse sword. É lá em casa. Não estou com isso. É lá em casa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Olha só? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?